Boa noite, Voivodo. Boa noite, Céu Hélio, a todos que estão presentes aqui, os torcedores do Fortaleza. Mais feliz do que nunca o torcedor do Fortaleza nessa fase maravilhosa e principalmente o Céu, Voivodo, completando dois anos aqui no Fortaleza Sport Club, na melhor fase do Fortaleza de todos os tempos da sua história. Parabéns e conte sobre essa vitória do Fortaleza, até teve um aperreio ali, no caso, uma situação de dificuldade e o Fortaleza poderia até levar o segundo gol do empate, mas ainda bem que fez 6x1. Conte o detalhe da história desse jogo e parabéns pelos dois anos do Fortaleza. Boa noite, obrigado. Eu senti também, estava muito quente o carinho da gente durante esses dois anos, mas principalmente o meu agradecimento aos jogadores, porque estou todo dia com eles, e sem eles o futebol não tem muito sentido. Então, agradeço a cada um desses dois anos que temos compartilhado. Depois, em quanto à partida, acho que marcamos a diferença, principalmente no segundo tempo. fizemos uma partida com muitas finalizações, tivemos mais posse de bola, mas acho que foi uma partida que marcamos a diferença ante um adversário que propusse uma linha de cinco, e sumamos três pontos mais. Ainda não está finalizada esta classificação, mas demos um passo importante. O Mister, dois anos no comando do Fortaleza. Você tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana e tem Campeonato Brasileiro. O que você projeta para ser campeão em uma das três, eu campeão, porque você já conseguiu tudo, quase tudo no Fortaleza. Mas na sua projeção, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro? Bom, eu não consegui muito, me entende? Ainda, isto recém começa, e eu estou falando com os jogadores que temos que ter o peso no chão, trabalhar com a mesma humildade, continuar melhorando, isso corrigindo o que temos que corrigir, e ser o realista. Isto começa agora, estamos em um bom momento, mas estes momentos tem que cuidá-los, porque no futebol, as coisas viram muito rapidamente. Então, tem que cuidar o momento e pensar no próximo jogo, que é Corinthians, um adversário do Brasil e Grau, com isso que o significa, temos que ir fora de casa. Mas estamos bem, estamos felizes por a partida de hoje, por o momento que estamos atravessando, mas, tem que cuidar estes momentos, e o melhor jeito de cuidar é o trabalho do dia a dia, e quando toca jogar, fazer o que temos que fazer. Boa noite, Voivoda. Boa noite, Zé Welleson. Parabéns, Voivoda, pelos dois anos aqui no Fortaleza. Eu queria saber de você, desde o jogo contra o Serro Portenho, naquela derrota por 1x0 na Libertadores, o Fortaleza tem marcado gols, o setor ofensivo do clube tem funcionado muito bem. Eu queria saber de você, por exemplo, na hora do gol do Estudiantes, do primeiro gol, eu olhei para você, você foi para o intervalo, bem indignado com a situação do gol, fez logo a alteração, depois de ter tomado aquele gol de empate que não valeu. O que é que você tem trabalhado agora para corrigir esses erros do setor defensivo? E eu quero saber do Zé, como é trabalhar agora com um clima totalmente diferente do que foi ano passado? Porque ano passado, o Campeonato Brasileiro, para o Fortaleza, foi uma pressão desde o início. E esse ano, o time está na segunda posição, está bem na Sul-Americana, está classificado na Copa do Brasil. Como é que está o clima no elenco, Zé? Boa noite a todos. O clima está muito bem, né? A gente, como o Mestir vem falando, a gente vem trabalhando no dia a dia, com segurança, com convicção naquilo que está sendo passado no dia a dia. Então, a gente está conseguindo fazer tudo aquilo que o professor tem pedido e estamos conseguindo o resultado, que é mais importante. Então, a gente tem um elenco muito qualificado, estamos felizes por o que está acontecendo no clube e estamos cada dia mais procurando crescer, a melhorar, a evoluir, para colocar esse clube cada vez mais num patamar mais alto, porque o Fortaleza vem de uma crescente muito grande nesses últimos anos e o professor faz parte disso e a gente vem absorvendo tudo isso que ele vem passando no dia a dia. Então, a gente tem consciência do que está sendo feito, temos convicção e vamos continuar trabalhando sempre com humildade, como o professor sempre fala, para procurar sempre evoluir, respeitar sempre os nossos adversários porque a gente sabe que cada jogo tem uma história, cada jogo tem um comportamento. Então, a gente está tendo essa maturidade, está tendo essa cautela e estamos conseguindo ter êxito. É isso, em quanto a corrigir errores, temos sempre que corrigir ou reforçar o que fazemos bem e como falou também o Sewellison, cada partida é uma história diferente. Então, eu estava um pouco chateado aí quando terminou o primeiro tempo porque eu assisti a um jogo onde o Fortaleza criava opções de gol, mas não veia o funcionamento do ritmo que este time está acostumado. Um time é um time mais intenso e com bola necessitamos movimentações mais agressivas. No segundo tempo falei com eles e eles... Eu posso dizer, mas o que executam são jogadores. Eles têm autonomia, eles têm liberdade e eles são os principais. Eu posso falar muito, mas eles têm que executar. E quando eles executam desse jeito, nossas qualidades estão crescendo, estão evoluindo e, a partir disso, continuar construindo uma fortaleza cada vez mais forte. Boa noite, Zé Welleson. Boa noite, Voivolda, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN e CBN Cariri. A primeira para Zé Welleson. Foi o seu quinto gol com a camisa do Fortaleza. Um gol internacional para você é o mais importante dos cinco gols? E a pergunta para o professor Voivolda. Voivolda, quando começar o jogo lá no Itaquerão, na segunda-feira, você se igualha a outro grande profissional que passou pelo Fortaleza. Rogério Senne, 153 jogos. Só que você tem uma vantagem. Você é de uma vez só. O Rogério foi e voltou. Você foi de uma lapada só, 153 jogos. É um marco. E quando chegar aqui no jogo contra o São Paulo, que não vai ter o Rogério, vai ter agora o Dorival Júnior, você ultrapassa o Rogério Senne como sendo o segundo treinador a comandar mais jogos. Além das conquistas, já entra para a história definitivamente do Fortaleza. Zé Uérez, foi o gol mais importante? Boa noite. Eu creio que todo gol é importante, né? É importante estar fazendo gol independente da partida que você esteja jogando. Então, esse gol foi sim importante durante a partida que a gente estava jogando. Então, foi o segundo gol ali. E a gente pôde ampliar o placar, né? Então, eu creio eu que todo gol é importante durante a partida, durante a sua trajetória no futebol. Então, eu fico feliz por poder jogar e poder ajudar a equipe. E estou sempre trabalhando com, como eu falo, com convicção, com competência, esperando a oportunidade aparecer. Como a gente sempre fala, tem que estar pronto para quando a oportunidade aparecer, a gente aproveitar de melhor maneira possível. Então, é o que eu venho fazendo, é o que o nosso grupo vem fazendo. e quem entra está sempre dando resultado. Então, isso é importante para o professor, vai fazendo cada vez mais confiança e ele tem a melhor opção ali para poder colocar em campo e poder resolver a partida como foi hoje. Bom, em quanto a Rogério, eu tenho o maior de respeito para ele. Eu falo com ele e eu assistido também na história de estes dois anos, me han ensinado um aprendizado também do que foi a fortaleza. Ele conseguiu algo importante como foi elevar o patamar de a pouco, sentar as bases no PC em quanto a organização, ele traia uma ideia de haver sido um jogador importante em São Paulo. Então, ele trajo ideias importantes para o clube. Então, o meu reconhecimento para ele conseguiu um ascenso de série B a série A e, 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 é importante. Depois, eu, me gusta pouco falar de, 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 e, e, somente, eu falo de que todo é o possível se, se, se trabalham, trabalham juntos. Neste clube, falou, hace um momento, também, se, Wélison, cresce porque porque nenhum é mais que o outro, juntos somos os melhores. Então, cada um em sua área, em sua disciplina, diretoria, CIFEC, operários, funcionários, os que estão no dia a dia, cada um é importante em seu devido momento. Então, meu agradecimento por estes dois anos a cada um deles, e também a sua pergunta em quanto ao Rogério, eu tenho contestado. Ele acho que foi uma pessoa importante para este presente também. Pessoal, só mais cinco minutos de coletivo. Boa noite, Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Zé, você já tem um jogo importantíssimo na segunda-feira contra o Corinthians em outro campeonato muito importante, que é o Campeonato Brasileiro. Devido a tudo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro da temporada passada, vocês dão uma importância maior? Como é esse processo de virar a chave hoje um campeonato? Eu sei que todos os campeonatos são importantes, mas virou a chave, amanhã já é uma preparação para o Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas e que a gente sabe que o Fortaleza passou por dificuldades na temporada passada, mas agora está fazendo diferente, está começando o campeonato diferente. Então, como é para vocês virar essa chave? Vocês dão uma importância maior para o brasileiro? Boa noite. Sobre a situação que a gente viveu o ano passado, a gente nunca abriu mão do Campeonato Brasileiro. A gente tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito desse ano também. Não deixamos de duelar em nenhum momento. Infelizmente, não estava acontecendo do jeito que a gente estava planejando. Então, a gente oscilou muito na competição, mas no final a gente conseguiu ter êxito. Conseguimos sair da zona de rebaixamento e conseguimos acesso para poder disputar mais uma Libertadores. Então, como você falou, é importante agora virar a chavinha, que a gente fala de virar a chave. Então, a gente fica feliz por estar disputando várias competições e o Campeonato Brasileiro também é um campeonato muito importante, um campeonato muito difícil, como você falou, são 38 equipes. Então, a gente procura a cada jogo melhorar e levar o nível cada vez mais alto, porque a gente sabe que tem condições, a gente sabe que somos capacitados para isso e no dia a dia a gente vem dando o nosso melhor. Porque a gente dá o nosso melhor, as coisas vão fluir naturalmente e é o que está acontecendo hoje. Zé, boa noite. Voivodo, boa noite. Voivodo, fale sobre os 100% na Sul-Americana. Bom, fomos partida a partida, a primeira partida jogando em casa, fizemos uma boa diferença. Tenendo um jogo depois do Campeonato Cearense, acho que foi. Jogamos fora de casa e também não conseguimos três pontos importantes e hoje dimos um passo também para a classificação. É importante, ainda não está fechado isto, porque temos a próxima partida com um adversário que é direto como o San Lorenzo e fechamos com duas partidas fora de casa. Então, lhe dou importância a esta partida por isso, porque fechamos com duas partidas fora de casa e ganhar era muito importante hoje. Voivodo, parabéns pelos dois anos. Alisson, parabéns pela boa partida. Lucas, o show do Portal Minos é 18. Voivodo, você acabou de responder a questão dos nove pontos, importância, mas o Fortaleza hoje é a melhor equipe na Sul-Americana. Isso nas outras fases tem um peso. Classificação para as oitavas de finais. E tem essa meta também de tentar fechar a primeira fase com uma melhor equipe? Não, o próximo objetivo enquanto a Sul-Americana vai ser o partido com o San Lorenzo. Sabemos que é um adversário difícil, um adversário que conhecemos por ter jogado com eles. E esse é o próximo objetivo. Vamos sair o partido a partida, porque é o que devemos fazer. Voivodo, um 6x1, evidente que é um jogo muito especial para todos os jogadores, um goleado e tal. Não foi, de fato, o melhor jogo, porque até você citou no primeiro tempo, teve a dificuldade e tal, mas prova a qualidade do elenco, o que vem sendo trabalhado, porque no fim do jogo vocês conseguiram deslanchar. Isso prova a qualidade individual do elenco e também a qualidade coletiva. Eles vêm entendendo muito bem o que você vem passando, vem ajustando pouco a pouco. Sim, a qualidade e a interpretação de todos os jogadores. Mas é um elenco que já conhecemos mais de dois anos de trabalho. Vai ser a terceira, a terceira brasileira ou a terceira temporada nossa. E jogadores já compreendem solos, me entende? É verdade, não quero dizer, treinador, porque o treinador temos nos aparte no dia a dia. Mas eles já compreendem, a parte tática, um explica, e, bom, necessitamos para este partido isto. E eles o llevan a cabo, ou as tarefas que temos que fazer para cada partida, e é o tempo que você ganha nisso.